Então, antes de assistir esse vídeo, dá logo o seu like que isso vai nos ajudar bastante, valeu? Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, tem minhas sombras, não direita a vida falha, durante o dia o sol não pode me ferir, com meia noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os pontes, meu socorro vem de Deus, não vale o dia olhar para os pontes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é com o reino do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, tem minhas sombras, não direita a vida falha, durante o dia o sol não pode me ferir, com meia noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os pontes, meu socorro vem de Deus, não vale o dia olhar para os pontes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é com o reino do céu. Estou olhando para os pontes, meu socorro vem de Deus, não vale o dia olhar para os pontes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é com o reino do céu. Eu nunca asseguro, minha proteção, todo poderoso, Deus a minha salvação. Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes Ele não se cansa, Ele é o arco de Israel Rei da terra e é também dono do céu Aleluia! 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 Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal E não esquece de ativar as notificações É só clicar nesse sino aqui Que você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém